Olá pessoal, corretor barrito da fibra, agora vou mostrar para vocês apartamentos de 92 metros, três dormitórios, tá pessoal? Olha que apartamento top, olha que tamanho legal, ó. Olha que sala maravilhosa, pessoal. Você pode comprar o seu apartamento e decorar dessa forma, fazer um projeto que fique desta forma, tudo de primeira, tudo bacana, tudo bem pensado, tá? Olha, logo na entrada tem um lavabo ali com um banheiro, né? Um banheirinho logo na entrada ali, ó. Qual que é o nome desse pergunte? Barreto. Barreto, a Tina vai passar a marquete para o senhor, tá bom? Obrigado, hein? Olha só, pessoal, que bacana, ó. Mais um banheiro aqui, ó. Olha só que maravilhoso esse dormitório aqui é de solteiro, ó. Um home officer, tá? Olha a qualidade que vai ser a janela, pessoal. É qualidade de vida pra você e sua família, hein? Agora eu vou te mostrar aqui também, ó. A suíte de casa, ó. Olha o banheiro da suíte que top, pessoal, ó. Que enorme, ó. Olha esse guarda-roupa todo envidraçado, como é que ficou lindo, pessoal, ó. Olha só que maravilhoso, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Obrigado.